Muito tem se falado de um assunto que já foi discutido tempos atrás, mas agora voltou a todo vapor, que é sobre a necessidade de ter que emitir um visto para vir para a Itália. O que acontece é que, atualmente, quem é brasileiro e quer viajar para a Itália, não precisa emitir visto algum, basta apenas apresentar o passaporte brasileiro. Porém, muitas pessoas estão questionando o fato de que agora precisa de um visto. Mas calma que eu vou te explicar melhor do que se trata e por que tanta gente tem falado sobre esse visto para a Itália. A partir de 2023, provavelmente no segundo semestre, no mês de novembro, os visitantes que atualmente podem entrar aqui na Itália sem visto, não só aqui, mas também nos países da zona Schengen, por conta do programa que existe de isenção do visto, que inclusive o Brasil faz parte, essas pessoas passam a precisar de emitir o ETIAS para ter acesso à Itália e ao resto do espaço Schengen. Primeiro de tudo, é importante você saber que ETIAS não é um visto, ele é um sistema de registro e verificação que, digamos que vai tornar mais fácil para as autoridades do espaço Schengen, a conferência da identidade dos cidadãos de países terceiros que não fazem parte do espaço Schengen e que cruzam as fronteiras. Se você não sabe o que é o espaço Schengen, é o seguinte, é uma área territorial que abrange 26 países europeus, 22 dos quais são Estados-membros da União Europeia. E é claro que a Itália faz parte desse espaço. Antes de dar todos os detalhes sobre a emissão do ETIAS, eu quero te dar uma dica muito importante. Se você precisa de ajuda com a emissão de vistos consulares, se você pretende morar na Itália e precisa de ajuda com documentação e todos os aspectos legais que envolvem a sua regularização e a sua vida aqui na Itália, entre em contato com o pessoal do Cartório Brasil Europa. É uma empresa muito parceira nossa, eles são grandes parceiros que já estão aí há muito tempo com a gente, vários seguidores já estão fazendo vários processos jurídicos e consulares com eles e eles possuem vários advogados inscritos na Ordem dos Advogados no Brasil, em Portugal, na Itália e toda a equipe pode te ajudar com tudo o que envolve qualquer tipo de ação jurídica. Também no seu processo de cidadania italiana judicial, para você que quer se tornar italiano, estando ainda no Brasil e quer deixar tudo prontinho para a sua mudança para a Itália, eles fazem inclusive a busca dos seus documentos italianos aqui na Itália e também ajudam, gente, quem quer morar legalmente em Portugal e muito mais. O contato deles está aqui na descrição do vídeo, falem que vieram pela PRI e peçam ajuda no processo de legalização de vocês, seja para a Itália, Portugal, processos no Brasil e tudo mais. Voltando ao ETIAS, para visitar a Itália agora você realmente vai preencher um formulário online que faz parte desse ETIAS. A promessa até então é que seja algo muito simples de fazer. O processo será concluído, digamos que em questão de minutos e vai requerer o mínimo de documentação. Como, por exemplo, seu passaporte válido, é importante destacar que você precisa viajar com um passaporte que tenha validade até três meses, além da data de estadia pretendida aqui na Itália, tá? E você vai precisar também de um e-mail, que vai ser solicitado ali basicamente, né? Que você preencha um formulário online com vários dados pessoais, informações do seu passaporte e além disso você vai pagar uma pequena taxa no valor de 7 euros. O Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, ETIAS, ele foi proposto na verdade pela Comissão Europeia no ano de 2016, foi aprovado em novembro desse mesmo ano, só que é claro, a gente sabe que depois tiveram outros atrasos, depois veio a pandemia, só que agora é que realmente a intenção é que isso entre em vigor. A Autorização de Viagem, ETIAS, pra você ter uma ideia, é mais ou menos similar à isenção de vista emitido pelo ESTA, que é o Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem, que é algo que inclusive um cidadão italiano precisa fazer pra visitar os Estados Unidos. Como italianos, a gente não precisa emitir um visto, mas a gente precisa de uma autorização que é feita de forma super simples, rápida e online e o ETIAS vai ser mais ou menos equivalente a isso. A previsão é de que esse sistema do ETIAS, ele esteja completamente implementado até novembro de 2023 e vai ser necessário primeiro você fazer o registro no ETIAS antes da sua viagem para a Europa, porque aí as informações que você forneceu, elas vão passar por uma triagem prévia, tá? E se for tudo confirmado, né, a sua entrada aqui no Espaço Schengen, que ela não representa nenhum risco, nenhum problema à segurança do país, saúde ou qualquer problema de imigração, você vai poder ficar realmente tranquilo, porque se você está com tudo ok e não tiver nenhum problema, por exemplo, como nos antecedentes criminais, que pode ser analisado, ou então se você não mentir em nenhuma informação, não tem porque eles negarem para você essa autorização de viagem chamada ETIAS. Mas lembre-se, isso não te isenta de passar na imigração italiana. O processo de viagem, gente, ele continua o mesmo. Isso vai ser apenas uma análise prévia, tá? Uma medida de segurança de coletar os seus dados. Só que quem decide se você entra ou não na Itália e analisa os seus documentos é o agente de imigração aqui na Itália na hora do seu desembarque no país. O formulário ETIAS, ele vai servir exatamente para validar a isenção de um visto que você não precisa e nem vai precisar, através desse processo online, simples, rápido e bem baratinho. Na maioria dos casos, essa autorização vai ser concedida em questão de minutos. O tempo de registro, a solicitação online, dizem levar cerca de 15 minutos por solicitante. Para você fazer essa solicitação do ETIAS online, vai ser preciso você ter o seu passaporte, um e-mail ativo e um cartão de crédito ou débito para você fazer o pagamento. Assim que o processo ali do registro, né, a solicitação for concluído, enviado e aprovado para as autoridades, eles vão te mandar uma autorização de viagem em ETIAS, que vai ter validade de 3 anos consecutivos, te permitindo circular em todos os países que fazem parte do Espaço Schengen, sem ter que ficar emitindo novamente esse ETIAS sempre que você quiser viajar aqui pela Europa. No caso em que a sua solicitação for recusada, deu ruim ali, eles podem te pedir documentos adicionais. Nesse caso, a pessoa em questão que teve aquele da autorização negada vai ter 96 horas para apresentar toda a documentação que as autoridades governamentais pediram, né, do estado membro do Schengen e em questão eles vão ter aí mais ou menos 4 semanas para te dar um retorno. Em caso de negação, a pessoa solicitante vai ter o direito de apelar, por isso, gente, não deixa para fazer nada em cima da hora e sim com muita antecedência. As autoridades do ETIAS aconselham os portadores do passaporte brasileiro, né, que vão fazer essa viagem, a se inscreverem e impedir essa autorização de viagem europeia no mínimo 3 dias antes da data que pretendem chegar aqui no Espaço Schengen. Eles dizem, né, que esse período é recomendado justamente para dar tempo às autoridades do ETIAS para checar as informações, aprovar tudo ali que, né, você colocou, dar autorização da sua viagem europeia, só que eu, Priscila, não deixaria para cima da hora, não. Bom, depois que você entrou, preencheu o formulário, adicionou os seus dados e tudo que for pedido ali, todas essas informações serão comparadas com vários bancos de dados de segurança, incluindo a Interpol e a lista de alerta do ETIAS, justamente para segurar o mais alto nível de segurança do pessoal que está querendo entrar aqui na Europa. As autoridades de imigração do Espaço Schengen, gente, eles podem, inclusive, solicitar documentos adicionais na sua chegada na fronteira, ou seja, os oficiais da imigração. Não, eles podem pedir documentos como provas de recurso financeiro, bilhetes aéreos de de volta, seguro viagem, comprovação de hospedagem, coisas que a gente sabe que o brasileiro que quer viajar para a Europa, ele já é obrigado a apresentar. Então, nada mudou até aqui, com exceção de que agora você também precisa desse formulário e da aprovação do ETIAS. É muito importante que toda informação enviada na sua inscrição para o ETIAS seja exatamente igual aos dados do seu passaporte brasileiro. Isso porque qualquer erro ou inconsistência, entre a informação enviada na solicitação e a do passaporte com o qual você vai estar viajando e pretende entrar aqui no Espaço Schengen, pode resultar, inclusive, na negação da autorização dessa viagem, que no caso é o ETIAS. Então, você precisa prestar atenção, colocar o e-mail certo, os dados corretos, fazer o pagamento para realmente não ter por que dar errado. É claro que ainda falta bastante tempo, a gente está falando aí mais ou menos de um tempo aí, de uma previsão de quase um ano ou até mais para isso começar a entrar em vigor. Por enquanto, não tem um site, não tem como você estar se registrando, fazendo absolutamente nada, por isso que eu nem vou divulgar um site aqui para vocês ainda, porque precisamos esperar que realmente isso tudo entre a todo vapor. Não vejo um grande problema, a gente sabe que pelo cenário atual do planeta, os países vão sim querer ser mais exigentes nesse controle, estar trazendo mais segurança por vários tipos de questões de problemas e conflitos que a gente vive atualmente. Então, não tem por que você se preocupar, porque se vai estar tudo certinho com a sua viagem, você vai conseguir essa autorização tranquilamente. Agora, comenta aqui, você sabia disso? Tinha alguma dúvida? Eu te ajudei de alguma forma? Se eu te ajudei, deixa aí nesse vídeo. Não se esqueçam da dica do Cartório Brasil e Europa, eles podem sanar várias dúvidas e te ajudar em vários processos burocráticos. E a gente se vê no próximo vídeo deste canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho